O que é benchmarking? Pra que serve? Como isso pode ajudar no meu negócio? O programa Conta Aí João de hoje vai ser sobre isso. Benchmarking nada mais é do que analisar o que o mercado está fazendo, quais são as boas práticas que os negócios do seu nicho estão aplicando. É isso que você vai aprender aqui hoje. Eu sou João Barcelos e esse é mais um programa Conta Aí João. O Benchmarking ou o Bench, como quer que você já tenha ouvido falar, é a comparação de produtos, metodologias, serviços e práticas empresariais. É uma análise profunda das ações e estratégias das empresas que atuam no mesmo ramo que a sua ou em segmentos similares. Mas não precisa ser necessariamente voltado para propriamente a sua concorrência. O Benchmarking serve para aprimorar as estratégias de um negócio e ela pode ser usada em diversas áreas, como o marketing digital ou até o recrutamento de novos talentos. Possibilitando, por exemplo, identificar novas tendências, identificar o que precisa de melhoria, de mudança, criar um plano que auxiliará na elaboração das estratégias para colocar a sua empresa no caminho de sucesso. E como fazer? Trazendo para a nossa realidade do delivery de maneira simples. Fazer o Benchmarking ou uma pesquisa de mercado é uma etapa fundamental e também uma etapa trabalhosa e proveitosa ao mesmo tempo. Mas vale a pena se dedicar e fazer também um bom planejamento para que todas essas etapas sejam feitas com eficiência. Esse planejamento vai te ajudar a você entender a real situação, primeiro, do cenário onde a sua empresa está inserida ali, da região, do bairro, da cultura, né? E também vai apontar os principais gargalos e desafios. E só assim você vai saber identificar aonde atuar, o que evitar, como fazer, como se diferenciar e evitar ali erros desnecessários, né? Nada mais é do que você fazer uma pesquisa de mercado, entender os pontos fortes, né? Das empresas ali do local, sejam do mesmo segmento ou não, e os pontos fracos. E na nossa realidade é você não cometer os mesmos erros que outras pessoas estão fazendo e você ter um diferencial competitivo diante dos acertos. Por exemplo, você frequentar restaurantes, você pedir delivery de outros restaurantes, não só do seu nicho, mas você vê, nossa, está um burburinho, todo mundo falando da confeitaria da fulana de tal ou da marmitaria da fulana de tal. Por mais que você venda sushi, mas aquilo que está na boca do povo, que é a região, que a galera gosta, faz um pedido, vai no local, come, vê o porquê, tenta entender. Eu costumo dizer que o sucesso deixa rastro. Todo sucesso deixa um rastro para trás. Então vai no rastro do sucesso e vai tentando entender. Poxa, será que é? É porque, para quem trabalha com venda presencial, por exemplo, poxa, é um lugar que tem um cheirinho perfumado maravilhoso, que contagia. Não, é um atendimento contagiante, uma alegria dos atendentes, é um uniforme que chama atenção, é um local, um ambiente bem climatizado. Ah, no delivery é uma embalagem super diferenciada, é um saco craft que vem com uma mensagem que todo mundo se encanta e reposta na internet. Então tudo isso faz parte de benchmark. Eu sei que falar benchmark, você vai falar assim, rapaz, traduz isso para mim. Nada mais é do que isso, é você pegar, fazer uma pesquisa de mercado, entender, sabe, entrar nesse conceito. Como que é o atendimento do público? Se eles têm ali tecnologia por trás, como que eles otimizam, se tem suporte ali, se tem um atendimento rápido, devagar, enfim. Então tudo isso é super importante. Quando você entra num determinado segmento, num determinado nicho, você tem que entender que você já está entrando anos atrasado. João, por que anos atrasado? Porque já tem várias outras pessoas que entraram há 10, 15, 20 anos atrás. E não é chegando agora, e do seu jeito, do meu jeito, que a gente já vai começar bombando, não. A gente precisa entender o que a galera está acostumada, o que eles gostam, qual que é o feedback positivo que eles dão, por quê, qual que é o feedback negativo que eles dão, por quê. E isso vai te fazer evitar um caminhão de dinheiro desperdiçado. Muitas vezes você vai estar pensando em investir em uma coisa que para o cliente não tem diferença nenhuma. E você está deixando outra coisa de lado que para o cliente faria todo sentido. Como por exemplo, ah, não, eu vou iniciar com um saco craft normal, uma embalagenzinha tradicionalzinha e está tudo ok. Mas às vezes na sua região, o que a galera valoriza é o personalizado. Hoje em dia, você tem empresas de embalagem que fazem pequena quantidade com preço super parecido do que você vai pagar normalmente sem personalizar. Tudo é muito uma questão de mentalidade. E agora pensa assim, se os seus cinco principais concorrentes têm todas as embalagens personalizadas, você vai entrar nesse cenário, como a embalagem qualquer. Você acha mesmo que você vai ter algum diferencial competitivo? Infelizmente não. Então, você fazer um benchmark vai entender qual é o brinde que eu tenho que dar. Às vezes você está pensando em dar um bombom e todo mundo já está dando bombom. Aí você fala assim, não, eu vou dar um chiclete diferenciado japonês. Meu, isso daí vai te diferenciar. Então, você só vai saber trazer soluções assertivas quando você souber o que a galera da sua região está fazendo. Então, o episódio de hoje nada mais é para te encorajar a visite as pessoas que trabalham no mesmo nicho que você, peça no delivery, vá em busca, não para copiar, nem para modelar, mas para se diferenciar. Porque aqueles lugares, eles vão conquistar os clientes deles fazendo o que eles fazem e acabou. Mas para você conquistar os seus, principalmente você que está começando do zero ou que nunca fez uma pesquisa de mercado, apesar de já estar há muito tempo dentro desse ramo de delivery, faça uma pesquisa para entender o que eu posso fazer de diferente. Eu não vou copiar, eu não vou ser igual, eu não vou modelar, mas eu quero fazer algo diferente, seja na embalagem, seja no produto, seja no preço, seja numa ação promocional, seja um atendimento, um suporte, enfim. Eu acho que tudo isso é extremamente necessário para que o seu sucesso seja validado e seja perpetuado. Todo programa, todo final de programa, eu dou a dica do João. E a dica do João de hoje é separe aí pelo menos 2, 3 dias dessa próxima semana e, primeiro, vá num restaurante, vá numa confeitaria, vá numa sorveteria, vá numa casa de comida japonesia, em qualquer lugar que seja, dentro da sua região de atuação e vai entender. Pega os top mais vendidos ali do iFood e vai entender. exceto marcas muito grandes e muito conhecidas, mas lojas normais que começaram de baixo, começaram do zero, assim como talvez você começou, talvez é o seu momento aí hoje. Vai nas referências da sua região e tenta entender qual é o rastro do sucesso desse negócio. Chega em casa, vai papel e caneta, anota e veja o que você pode fazer para melhorar e oferecer uma boa experiência para o seu cliente. Esse foi o programa Conta aí, João, de hoje. Eu espero muito que você faça isso, que você vai descobrir que tem gente se dando muito bem porque está se diferenciando e fazendo coisas muito simples. E aí você pode pegar aí base, referência, ter uma ideia aí bem simples também, mas que vai trazer um diferencial e pode mudar o jogo do seu negócio. Tamo junto, espero que você deixe o seu like aí no vídeo de hoje. Comenta aí de verdade o que você achou. Se achou zoado, escreve. Foi horrível o programa. Mas se você acha que faz sentido para você, você pode pegar alguma coisa e vai aplicar, escreve aqui, João, fiquei até o final e vou aplicar no meu negócio. Vou procurar saber o que meus clientes aqui em minha volta eles gostam para poder pegar uma parcela dessa fatia de mercado. Valeu? Tamo junto, até a próxima e é nóis!